Quero ver, quero ver, quero ver, quero virar, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero virar, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quiero ver, quero ver, quero ver, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Meus senhores que aqui estão, faz favor de apreciar Essa nossa balarinha, do jeito que vai ficar Meus senhores que aqui estão, faz favor de apreciar Essa nossa balarinha, do jeito que vai ficar Meus senhores que aqui estão, faz favor de apreciar Essa nossa balarinha, do jeito que vai ficar Essa nossa balarinha, do jeito que vai ficar Aplausos Para a escola São Geraldo Que coisa mais linda, né? Aplausos Aplausos